Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui no meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, que é o Caprecha na Base e vou falar sobre o ruivo que está no meu cabelo, como eu cheguei nessa cor, as tintas que eu usei, quantas vezes eu já pintei Então vamos lá! Continua assistindo o vídeo pra você ver como eu brinquei o meu cabelo Então, gente, meu cabelo é bastante bem escuro mesmo A vantagem dele é que ele tava virgem, sem tinta nenhuma Eu acho que só tinha nas pontas, que foi o meu grande problema, que não pegava tinta na ponta de jeito nenhum As primeiras tintas que eu usei foi a Coleston 874, que é o Avila Tentação E o 9.3 loiro dourado, os dois da Coleston, misturei e pintei o cabelo, sem descolorir nada Só passei a tinta Bom, pegou porque meu cabelo tava virgem, só que pegou só na raiz, pegou aqui assim só E as pontas, ah, ficou tipo tudo daqui marrom, ficou da cor que tava o cabelo, nem parecia que eu tinha pintado Isso é uma doida Só com a raiz do cabelo laranja Muito esquisito, não deu nem dois dias Eu voltei a pintar Com a mesma tinta Ah, detalhe, na primeira vez que eu pintei eu usei a Oxigenada de 30 volumes 30 volumes 30 pro patinho, 30 pro outro E da segunda vez que eu fui pintar, falei, ah, não vai qualiar Passei a Oxigenada de 40 volumes Com as mesmas tintas da Coleston, o ouro e o Avila Tentação Pra ver se chegava um laranjinho Não deu certo De novo Tipo, pegou, só que era muito, muito esquisito Porque parecia só que tinha reflexo assim de laranja na ponta, não pegava, não pegava no meio Tava muito esquisito Tava até desistindo Aí fui pra minha terceira vez pintando o cabelo Pintei Pintei com as mesmas tintas, com uma Oxigenada de 40, pra dar uma clareada Clareou um pouquinho E eu estava na intenção de De usar a Magi Hell da L'Oreal A 7.4 Que todo mundo fala daquela tinta Que ela é boa, que ela é isso, que ela é aquilo Tava com muita vontade Só que na minha cidade não tinha Não tinha, então eu tive que comprar pela internet Mas eu resolvi, falei, vou comprar O meu medo era dela ficar vermelha Não sei porquê Eu achava que o cabelo tava muito escuro e que ele ia ficar vermelha Não ia ficar vermelha Arrisquei Eu falei assim, ah Vi vários vídeos, várias blogueiras Falando que poderia passar com a Oxigenada 20 Que já estaria bom Bom, se dormir eu passaria até mais alto Mas eu consegui Eu passei 20 E ficou Dessa cor que tá agora A L'Oreal 7.4 Da Magi Hell Ó, vou mostrar Ficou dessa cor que vocês podem ver Que nas pontas ainda tá meio castanho, ó Tá vendo? Aqui, ó Bem nessa raiz do cabelo Parece muito mais falada, né Do que realmente as pontas, ó O cabelo tá assim por trás Dando pra ver? Então Ficou dessa cor Eu gostei muito Gostei muito da tinta Mas eu vou voltar a usar ela Vou comprar com certeza de novo Pra passar no cabelo Porque eu super aprovei ela Ela deixou o cabelo Ela não recebe o cabelo não Eu não achei Muito boa ela É porque eu passei a Dignite Talvez você passando assim Talvez você seque um pouco Mas É de menos, eu acho Então Pra quem for usar a tinta Magi Hell Não se assusta Que a tinta fica roxa Fica muito esquisita Eu fiquei até meio com receio De passar no cabelo Mas eu não sei Tanto que eu já tinha visto vídeo Vendo que a tinta era roxa Senão provavelmente eu teria achado muito Muito esquisito, né? Então Mas é isso, gente Meu cabelo ficou assim Se vocês tiverem alguma dúvida Qualquer coisa Sobre o cabelo Não sei Qualquer coisa Qualquer dúvida Sobre o cabelo Sobre como eu deixei ele ruim Se quiser o nome das tintas Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Vou deixar também a página No meu Face Que é o Capricha na base Minha página no Facebook Eu vou estar falando sobre maquiagem Sobre cabelo Então vocês podem entrar em contato comigo Por lá Ou por aqui no canal Pode deixar a pergunta aqui embaixo Pode deixar qualquer coisa Se você não gostou do vídeo Se você tem alguma dita Para melhorar Se você quiser alguma maquiagem Então, gente É qualquer coisa Vocês podem estar conversando aqui comigo Que eu vou estar respondendo Vou estar lendo Tudo certinho Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um gostei Se vocês gostaram Só para ajudar a página Ajudar o canal Então, um beijo E até o próximo vídeo Tchau